Tenho aqui ao meu lado, Zélia Duncan. Pelo sabor do gesto em cena. Isso. E aqui, foi gravada onde? No municipal de Niterói, que é onde eu nasci, né? É um teatrinho lindo, pequeno e... Eu já fiz lá a peça. É um camafeuzinho, né? É, exatamente. Uma coisa linda. Sim, uma ocasião muito especial, onde estava a família, os amigos, pessoas que viajaram para ver o show, convidados, que todos tinham a ver com a gravação de estúdio também. O disco de estúdio tinha um apelo do sabor do gesto. Foi gravado há uns dois anos e meio, mais ou menos. E agora, aproveitando a ocasião dos 30 anos de carreira, a gente fez esse registro, que é bastante fiel ao que aconteceu naquela noite. Você sabe o que eu acho fantástico agora no DVD? É que te dá a possibilidade de avaliar o cantor ou a cantora em cena, agindo. Porque tem uma coisa, sei lá, tem certos cantores que são melhores, não é melhores, que você gosta mais ouvindo o disco e outros que você gosta mais vendo também. É verdade. O caso da minha queridíssima amiga, aliás, eu tive o privilégio de tocar bongô numa gravação com ela, no 2 na Bossa, que era a Elis Regina. A Elis em cena, claro que a voz era um... Ela cantando também era um espetáculo, mas em cena você viu uma outra coisa. Aquela personalidade, né? É, era atriz também. Do palco. E você está fazendo uma experiência como atriz agora, dirigida pela Regina Braga. Regina Braga, que é uma grande atriz, uma amiga querida. É uma pessoa maravilhosa. E a gente está fazendo... É um espetáculo baseado na obra de Luiz Tati, que é um grande compositor aqui de São Paulo, uma cabeça incrível, diferente. E ele era do grupo Rumo, Vanguarda Paulista, nos anos 80, e continua com um trabalho incrível. E a gente fez um apanhado de algumas dessas músicas, onde havia personagens dentro delas. Então a gente fez lá uma coisa interessante, um bem bolado, com essas canções faladas, que o Tati acredita que o canto veio da fala. Então é uma coisa meio assim, meio modulada, meio cantada, meio falada. E a gente se cercou de gente incrível, como Simone Mina, Bel Teixeira, Bia Pasleme, Webster Santo, Tércio Guimarães, Wagner Freire, Fazendo a Luz. Estamos no Sesc Belenzinho até o dia 18. Se chama Tô Tatiando. O nome é ótimo também, né? Que é, na verdade, como eu me sinto há 30 anos, né? Pois é, no capo dos 30 anos, você está contando desde que idade? Começando desde o quê? Dos 9 anos de idade? É, contando com sua gentileza e seu cavalheirismo também. Mas eu comecei a cantar profissionalmente em 81. Eu tinha então 16 anos e morava em Brasília. E eu conto desde essa época, porque quando eu tirei minha carteira da ordem, nunca mais, na verdade, nunca mais parei. E Dubai, como é que foi a experiência? Foi a Abu Dhabi. A Abu Dhabi. É, ali do lado. Como é que foi? Porque eu me lembro que a gente já conversou sobre isso, mas... Foi. A primeira vez que eu vim aqui foi pra falar disso também, né? Eu estava chegando. Eu, em 91, eu fui convidada pra cantar numa casa noturna em Abu Dhabi, cantar à noite, segunda a sábado. E eu aceitei o convite, eu estava... Eu era profissional, eu estava precisando trabalhar e era, sei lá, era como ir pra uma... Hoje, quando eu penso nisso, parece que era outra encarnação, sabe? Do avião, quando eu olhei, só via areia. Meu Deus do céu, o que eu estou indo fazer? Ligava a televisão, via corrida de cabelo. Isso é um problema, não. Pensa bem. Você apostava pros cabelos? Não, eu só via, né? Eu apostava que era um sonho. Como é que era a reação... Desculpa que eu te interrompi, mas você volta ao assunto. Eu estou adorando reeditar essa entrevista. É, não, é uma maravilha. Como é que era a reação da plateia, primeira vez, e o repertório? Como é que era? Olha, primeiro, lá é um lugar, como a gente sabe, bastante diferente. Eu cantava dentro de um hotel onde, em tese, os locais não podiam ir. Porque, em tese, eles não podem beber. Sim, em tese, claro. E eles só podiam frequentar o lugar sem o disdash, que é aquela roupa super bacana que eles usam. Não podiam ir. Que, aliás, é linda, né? É linda, é linda. Branca, aquela coisa. Tudo, tudo, né? As vestimentas, as comidas, todos os rituais são lindos, né? E aí, então, era muito gringo, havia ingleses, australianos. Gente, só dentro do hotel que eu trabalhava havia mais de 30 nacionalidades diferentes. Mas havia árabes também disfarçados. Havia, claro, mal disfarçados, porque falando o mesmo árabe, né? Só na roupa. Eu conheci uma vez um árabe em Paris, que era um bilionário e era um grand senhor. Ele convidava a gente para noitadas no Regine, não sei o quê e tal. E aí eu falei para ele, eu estava com meu amigo, Ângelo de Aquino, infelizmente já falecido. E eu disse para ele, agora a gente vai para os Estados Unidos, vai para Nova York. Ele falou, mas por quê? Vocês estão doentes? Não, eu só vou para os Estados Unidos se eu tiver alguma doença. Tratado assim muito. Se não, eu fico aqui em Paris, tomando meu champanhe. Eu falei, mas você não é muçulmano? Às vezes. Porque anda mal, né? Tem essas idiosincrasias que é melhor a gente nem se aprofundar muito. Mas eu fui muito feliz lá, porque a minha vida era no hotel. Lá é um lugar que as mulheres podem sair, não tem que usar aquelas roupas. Quer dizer, é melhor você não se mostrar muito para não causar nenhum constrangimento, nem tem porquê. Mas foi um lugar onde eu escrevi muito, li muito, mandava letras para cá para o meu parceiro Christian Hoyens. Você não foi nenhum músico com você, não? Lá eu encontrei um casal de músicos e a gente tocava nesse lugar chamado Casa Brasil. E a gente fazia, o nosso som era música brasileira. Eu levava Caetano, Djavan, Chico Buarque, Dorival, fazia... Estava em casa sem estar. Estava em casa, exatamente. E aí no final daquela temporada eu consegui comprar um violão de aço e no final das noitadas eu tocava um pouquinho sozinho as minhas coisas. Violão com corda de aço. Corda de aço, é, porque o de aço ia ser muito pesado. Violão de aço eu fiquei assim. Pessoal em casa assim, pô, o Amadeu, o que que ela falou? Ela tinha um violão de aço. E o marido que sempre tem que estar por dentro disse, claro, o bom músico só usa um violão de aço. É, quem trouxe foi um camelo, inclusive. Você passou de camelo? Não, não passei, não, eu passei uma noite dentro do deserto mesmo, numa aventura muito bacana. Tinha uma expedição pro deserto e aí eu vi uns camelinhos lá longe, mas era dromedário, né? É, um tem duas, outro tem uma, não sei qual era. É, o que lá era mais dromedário. Dizem que o camelo é um cavalo criado numa reunião de criação. De agência de propaganda. Brainstorm. É, um brainstorm. Não, põe uma cocunda aqui pra pessoa se agarrar. Vamos voltar pra cá pro Tô Tateando. Vamos a umas palhinhas. Tem aqui do Roberto Carlos. Vamos. Aqui é o seguinte, por causa desse negócio das corridas, eu comecei a correr a partir de um certo momento, literalmente, além da corrida da vida, né? E essas corridas foram assumindo uma proporção maior pra mim. Correndo pra valer. Pra valer. Maratona. Eu fiz uma no passado que o Drauzio me inscreveu. O maratonista é ele, ele é o nosso rei, o nosso ídolo. É, ele quando chove, ele fica subindo e descendo a escada do prédio. É verdade. É, ele sobe e desce de elevador, porque não é bom pro joelho descer, né? É só bom subir. É, pra joelho subir é uma maravilha. E eu digo, mas você faz isso? É, mas só duas, três vezes, viu? Não é muito. Não, ele é fera. E ele me inscreveu, eu fazia só meia maratona. E acabou virando uma loucura e eu consegui completar. Claro que ele chegou bem, 40 minutos na minha frente. Mas foi uma experiência incrível. E aí eu, pra brincar e dedicar aos corredores, Quem corre sabe o prazer que isso dá. Depois da corrida, durante nem tanto, mas depois dá um prazer de ter feito. Quando acaba. Quando acaba, claro. O grande lance, quando acaba. Porque a corrida tem várias fases. Quando você começa, depois de uns cinco minutos vem aquela pergunta. Por que eu tô fazendo isso? Por quê? O que que é um canho fazendo isso? O que que é um canho fazendo isso? Primeiro você é xingando o Drauzio. É. Depois você sente um prazer. Ah, tô vivo, tô fazendo o que eu queria. E depois de 20 minutos, você começa a ligar. Uma hora, começa a... É. E no final você quer morrer de novo. Aí quando acaba, você ressuscita. E aí eu fiz... Um salvário. Exatamente. Aí eu gravei esse clássico do Roberto no nosso DVD, né? E eu dedico aos corredores. E aos corredores que tem alguém que espere por eles na chegada, que também é o grande lance da corrida. Olha só. E você já tá com a sua banda aqui? Sempre. Sem eles eu não sou nada. Instalada. Olha lá, Webster Santos, violão, Jasna Zimmerman da bateria, acordeon e teclado Léo Brandão, contrabaixo direção musical Eze Filho. E ali, o teclado, Léo tá com acordeon? Tá com acordeon, é. E tem uma batera... Tem uma batera chique. Como é o seu primeiro nome? Zimmerman. Zimmerman. Zimmerman, eu ouvi. Jadna. Jadna? Jadna. Jadna, é bonito. Que moça bonita. É, e ela manda em todos eles. Bom, claro. É evidente. Muito bom andar, né? Não dá pra deixar ali. Ela é a batera que veio do sul, lá de Floripa. É, e mocinha, sua mãe sabe que você tá aqui na banda? Com certeza. Ela vem sempre prestigiar, imagina. Não, porque tem juizado, né? Tem, é. Tem que tomar cuidado. Ela assinei autorização, né? Tá bom. Vamos ouvir, então? Vamos lá. Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem E você me pede sempre E você me pede sempre E você me pede sempre Para não correr assim Meu bem, eu não suporto mais Você longe de mim Então eu corro demais Sofro demais Eu corro demais Só pra te ver, meu bem Eu continuo gostando de você Desde a primeira vez que eu vi Nossa moça faz crescer É verdade E tem sempre uma coisa De crescimento no teu trabalho Que aparece Tem uma tentativa grande Bem realizada Que bom De verdade Que bom Tem mais palhinhas Que eu quero ouvir Mas além desse impulso Que o Drauzio deu te escrevendo Você já Você fazia algum tipo de exercício? Quando eu era bem novinha Antes de começar a cantar Eu jogava basquete Na seleção de Brasília E no colégio marista de Brasília Era a minha vida Levava o violão pra tocar E meu grande ídolo era Paula Né? Magic Paula Que tem mais a que ser ídolo de todo mundo E aí Ela e sem esquecer da Hortência Claro, claro A dupla incrível do Brasil, né? E depois disso Aí comecei a cantar E basquete e esporte coletivo É muito complicado você jogar Ah, vou jogar basquete Você precisa de um monte de gente E uma quadra pra fazer isso E muitos anos depois Eu comecei a correr Um pouquinho Porque eu moro na Urca É um bairro tão bonito lá do Rio, né? É verdade E acho que a beleza da Urca Me fez querer correr Um pouco Aí comecei Quando você corria Encontrava com o Roberto Carlos, não? Às vezes ele passava de carro Assim Eu via de longe Assim como Como qualquer brasileiro Que se preze Ficava emocionado quando ele passava Porque ele passa com os carros diferentes, né? Claro, sempre É, ele Outros carros na frente Outros atrás Não, na Urca Ele anda bem tranquilo Ele anda bem tranquilo Eu tenho que brigar muito com ele Porque eu soube que ele anda Tem andado de moto Mentira mesmo? É, porque ele põe o capacete E ninguém reconhece Aham É Com aquela roupinha azul clara A gente pode desconfiar É verdade Uma roupinha azul bebê É, lindão De moto É ele Não adianta Ô Zélia O negócio do que você falou em basquete Você sabe que eu vi Eu vi na televisão agora Um jogo da seleção da Costa Rica Um jogador quebrou a perna Mas quebrou a perna Ficou assim a perna A canela A canela ficou assim Ficou exposto Não sei porque não deu pra ver Não deu pra ver a pele rompida Né? Ou a carne rompida Mas tava nesse ângulo, assim Né? E aqui canela Quer dizer que não tem tanta carne, né? Você precisava ver E aí foram botar Botar no lugar, né? Antes dele sair Eu fiquei tão comovido Pelo seguinte Os dois times Os dois times Se juntaram Ficaram assim Ficaram assim Sabe? Chorando E tal E de repente Quando manipularam aquilo Ele deu um urro Mais um urro Sabe? De você Você chorar E os comentários Todo mundo Sabe? Chocado Aí eu Também pensei o seguinte Quando acontece De um jogador de futebol Morrer no campo Por um problema cardíaco Os outros jogadores Todos os jogadores Param E choram Todo mundo se vê, né? De alguma forma Pois é E eu me pergunto Como é que apesar disso As pessoas vão à guerra Como é que Porque quem vai à guerra Na realidade Quem vai é pra morrer Mas quem manda Fica em casa E isso continua Se repetindo Porque não tem nada a ver Com o nosso papo Isso é tão antigo, né? Isso é tão Da natureza do homem É estranho isso, né? Esse lance de guerrear De poder De marcar um território Aliás, era Não era Era a República Dominicana O jogador E provavelmente Não vai poder jogar mais, né? Um atleta Que quebra um osso Assim Desse jeito Não tem como Pelo menos Antigamente Napoleão Ia na frente, né? Você matava O que tá na frente Já resolvia É mira no chapéu, né? Vamos voltar Pro nosso assunto Aqui Que era mais palhinha Vamos lá Vamos ouvir Agora É o Tudo Sobre Você? Tudo, é Tudo Sobre Você Bom, eu, claro Perdi minha palhetinha, né? Que é uma coisa Muito comum Perdeu Ter aqui o meu tomate Não, vou aqui Vou aqui Não, tô bem Não toco tanto assim Pra ter que ir Na sua palhinha Tá aí na mão do violão Ah, tá aqui? Olha lá Você não sabe onde guarda as coisas? Fala a verdade Há 30 anos Como é que é a sua casa? Aconteci Pelo que eles estão rindo Acontece com uma certa frequência É, é Eu sou milpe A palheta Você já saiu de casa com sapato de uma cor e de outra? Não, mas já deixei os óculos dentro da geladeira É pra ter uma visão mais fria sobre as coisas Vamos lá Queria dizer Quatro horas Tudo que você adora Tudo que te faz sorrir E no fim de semana Tudo que você mais ama E no prazo de um mês Tudo que você já fez É tanta coisa que eu não sei Não sei se eu saberia Chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia Chegar até o final do dia sem você Chegar até o final do dia sem você Eu tô preso em mim Eu tô preso em Deus Eu não sei se eu faz начина com sapato de uma cor, não sei se eu não sei se o cara Zigli ANDC rumo Não, não, eu vou com você. E aí? Bom, Zé, eu faço umas músicas. Aí foi, correu comigo uns 15, 20 minutos. E canta alguma coisa? Às vezes canta alguma coisa. Teve uma divertida que eu tava correndo, aí o cara veio de carro, assim. Rosélia, Dom, o que? Entra aí, eu te levo. Eu falei, não, rapaz, eu quero correr. Isso é uma... Não, e tem... Já me aconteceu de correr no Ibirapuera? Não, é, parece engraçado. Mas eu já te vi lá. Não, não é correr, andar. Eu não tinha certeza se era você. É, não, não é correr, andar. Andar, que eu também não sou de ferro. Não, mas andar é bom, é ótimo. Mas acontece o seguinte, Jô, vem cá, dá um autógrafo. Eu falo, não, eu não posso, não é, é, é mascarado, é mexido, né? Ah, tem uma ótima que... Aí eu deixei de correr e em casa, então, eu também não corro. Isso, faz muito bem, vai que alguém, né? Olha só, o Drauzio, agora eu passei um mês aqui em São Paulo, ensaiando pro Tô Tatiano, que a gente estreou essa semana. E o Drauzio me levou... E com a Regina que é mulher do Drauzio. Regina é esposa do Drauzio, é um casal maravilhoso. E aí o Drauzio me levou pra correr no centro de São Paulo. Domingo, sete e meia da manhã. Tanto que eu não vi nenhum de vocês. Mas vi uma galera saindo dos boates, foi maravilhoso. E aí a gente correndo, é o máximo correr com o Drauzio, porque ele é um sucesso. Então ele tá falando, doutor Drauzio, eu tô com uma dorzinha aqui. Aí o outro, essa semana a gente tava correndo, domingo agora, no outro. Aí veio, doutor Drauzio. Aí começou a correr normalmente com ele, um cara com sapato, não tava nem de tênis. Tô com uma dor aqui nas costas. E eu tô aqui, o Drauzio meia. Ah, é? É. O que o senhor acha que pode ser isso? Olha, não sei, mas faz o seguinte. Faz um exercício assim, tudo correndo. Faz assim dez vezes, assim dez vezes. Você, ah, ah, ah. Ô, doutor Drauzio, tudo correndo. Não tem um remedinho, não? Ele falou, compra, voltarei, não sei o quê. Deu uma receita, três dias, quatro, não sei o quê. Deu uma receita, tá, doutor Drauzio, obrigado, obrigado. Então ele vai receitando pelo caminho. E me contando as histórias. Médicos imbulantes. É, me contando, delivery, né? Drauzio, delivery. É, delivery. E me contando as deliciosas histórias de São Paulo, do centro de São Paulo. Eu amo essa cidade. É. Por isso, esse espetáculo é homenagem ao Tati e a São Paulo. E ele foi me mostrando as coisas. E tem o poema do Mário, que fala dos Correios, fala do colégio, né? Afunde meu coração paulistano. Então a gente vai correndo e eu vou tendo uma aula com o Drauzio. E é onde? É no teatro, começa onde? Sesc Belenzinho. Sesc Belenzinho. Sesc Belenzinho, até o dia 18. E paralelo a isso, estou em turnê com o meu DVD, Pelo Sabor do Gesto, em cena. Vá do Guararapes, Teatro Guararapes. Isso. 24 de setembro, tá? Isso. 24 de setembro e 21 de outubro, no Vivo Rio. A gente vai lançar no Rio. Estou feliz também, que é a minha cidade. E Vivo Rio, que é maravilhoso. Estou a mil por hora, correndo por aí. Muito obrigado. Ah, é isso aí. Eba. Um beijote. Obrigado. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.